eu deixei minhas emoções me controlarem aí o povo foi na paz e tal na calma aí mandei mensagem pra ela aí foi chegar ela unidou né o meu negócio é bonita mesmo caralho é bonita caro nosso final da história é tão bom mas enfim é aí o porra aí conversei com ela tal final tá bonita obrigado como esse é graça conversar cara não teve um momento que ficou silêncio muito bem muito bem seguiu todos os passos está ótimo está muito promissor isso daí e por causa de um jogo né para poder conectar com certeza com certeza eu só falo com as mulheres mas eu não sou idiota vai aí beleza né conversando então moleque começou as bombas logo de início é porque assim ela estudou na mesma escola que eu estudei o meu primeiro e segundo ano ensino médio na época que ela estudava lá tava no terceiro no último ano dela já tinha me dito é aí a gente falando né que não sei o que porque você conhece fulano ciclano cara aí eu toquei nosso da mesma falar com isso aí mano eu que você conhece aquele azul seu irmão foi desse jeito não vou até beber do bico aqui velho tô nem não vai agora para gostar aí aí ela falou e tal eu a ela começou a contar a que eu acho que eu acho que a sua irmã não gosta de mim não ela começou a falar contou lá que nascei foi meio merda mas isso acontece aí ela falou que a minha irmã ficou com moleque lá que acho que ela gostava e ela falou que ela não gosta mesmo ela foi não perdão ela não falou que não gosta da irmã ela falou que acha que a minha irmã não gosta dela eu vou continuar a beijar ela na sua irmã não continua exato aí beleza aí depois de um shopping tal aí no meio quando estava na casa dela saindo a casa dela ela falou você me ajuda a comprar presente natal eu ajudo eu ajudo não é aí beleza chegou no shopping aí aí eu falei você vai comprar a gente vai lá comprar os presentes agora tá tá pode ser só isso aqui é que a gente foi tá começando tal aí a gente foi para americana que ela queria comprar um livro para a tia dela aí aí começou a merda a gente tá procurando um livro inclusive tinha um lá que eu me interessei para ele voltar a voltar não né tentar ler que é o arte daqui é isso aqui e tal beleza pegou alguns amendoim que ela comprou de presente para ti é dela que ela gosta de ler moleque quando estava pegando amendoim simplesmente a minha esquerda aparece meu cunhado e eu estava rezando rezando para não encontrar ninguém conhecido lá no shopping aí eu encontrei o meu cunhado aí ele falou comigo e nem falou com ela ela falou com o teu pé aí aí eu perguntei para ela cara que você tá com essa cara de curva aí eu falei você conhece ele né é conhece essa sabe que é meu cunhado né é assim aí tá aí beleza aí lá mas para frente da conversa da conversa ainda americanas ela acabou falando para mim que ela já ficou com o meu cunhado aí eu puta que pariu mesmo que eu sou brigada que eu sou brigada aí eu que caralho mesmo a garota que tá na minha frente ficou com a porra do meu cunhado eu estou na cintura do maldito fantasma de espada continue continue rapaz continue aí tipo mas aí faz tempo na época meu irmão namorado aí aí beleza aí conversando com ela cara eu fiquei conversando porra vamos colocar aí eu fiquei disse a gente ficou de 7 e 10 até até 10 e 40 até 10 e 50 conversando sem parar a mulher e a gente sentou lá na prática alimentação porra sou esperto né ela fala chegou lá fazer que sentar hoje aí eu pensei porra ficar um lugar isolado cara que se eu beijar essa gruta aqui agora eu tenho que ser resolvido vou ficar no meio da prática alimentação aí eu joguei a gente lá para o cantinho assim que tinha muita gente aí eu fiquei lá aí a gente ficou lá conversando aí conversando para falar caramba ela dizendo um monte de coisa dizendo as coisas que ela fez isso aqui e tal isso não me importa cara antes disso é porque cara tem tanta coisa que eu até esqueci disso que que a gente vai fazer eu pensei cara vamos ver um filme vamos só tinha um avatar e as sessões estavam voltadas mas o problema é que só tinha avatar e uma porcaria da avatar tem três horas aí eu pensei cara a única sessão que a gente tá disponível aqui para a gente agora era sete e pouco era sete e quarenta sete e cinquenta já a única sessão lá que eu tinha sete e meia já já tinha esgotado né já já tava lá no filme eu pensei cara são três horas de filme eu vou ficar três horas de uma pouco na sala de cinema com a garota cara era melhor ter conversado mesmo conversado com se conhecer mais e tal aí beleza né o ela foi você que é o que é isso aqui papá que você quer o corpo que eu quero aí eu atavam meu filho mas eu falei não não vou funcionar o meu filho não só tem 3d para oitamente essa aqui 11 horas é beleza aí que aí o cinema ficou no lado do foi por isso é aquele bagulinho lá de brinquedo e a ficha e tal ao princípio brilhante idéia vamos jogar essa porra aqui eu falei você quer jogar aqui a pode ser vai vambora eu fiz o cartão lá com a moça não sei o que pelo cartão a gente brincou lá com o meu casalzinho americano aí ela ganhou de mim porra caralho de mim duas vezes filha da puta enfim aí beleza aí disse a gente foi pra praça aí voltando lá praça a gente falar conversando tal no canto aí eu toquei a cara aí eu moro escolhendo para mim assim moça querendo um beijo não tá aí eu tô aqui nosso ontem eu faço o que eu sou foda enfim aí pô hoje eu tava confiante aí beleza né a gente ficou conversando tal conversando 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 fiquei por duas horas começando e o tempo passou rápido aí eu falei cara tá de tarde né melhor a gente se apressar isso aqui fala pois é mas foda se eu conversando 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 deu 10 e 50 focar é melhor a gente embora né não eu tô tá esperando aí ela pegou as coisas a gente foi embora eu fui no banheiro tem uma olhada assim como é que tá cara tava para cima do rosto o leque vai ser agora aí beleza moleque no meio do caminho e ela falou alguma coisa lá e tal não eu toquei no assunto assim eu falei cara o dia foi bom né se custou de rir a farra gostei não sei o que tal aí eu meti eu meti uma assim ela foi cara faltou só a gente andar de mal dada cara ela deu a mão na hora eu peguei a mão dela a gente não contada continua ela deu a mão assim eu dei a mão eu sou cara caralho o dedo tava tremendo eu posso o cara porra ai beleza aí a gente foi de mão dada saindo do da praça até a saída aí foi de mão dada não aguento ela não a gente foi tal e hoje aqui no espirito são carecica tava chovendo hoje de manhã tanto que eu ia de uber com ela só que na hora que eu fui cara deus eu acho que deus ele fez esse dia para mim não é possível é porque o dia foi muito tipo cara foi tudo certinho sabe aí tipo é quando eu fui buscar ela não tava chovendo aí eu não sei se tava chovendo quando estava no shopping mas enfim aí beleza estava indo embora aí eu falei cara tá chovendo aí eu falei putz que maravilha ela tá chovendo eu não porra justamente por isso que eu falei maravilha aí beleza né embora sozinho eu e ela 11 horas da noite a gente saiu do shopping é rápido aqui a nossa casa até aí a gente não tava de mão dada não tava chovendo moleque começou a chover cara eu pensei em deus você é um cara você mandou essa chuva como como felipe é agora que você tem que tomar de frente como resposta começou a chover fazer um moleque filme tudo estados unidos casal se beijando uma chuva e feito pare 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 nesse exato momento felipe cara você entende você entende que eu com mais de quase 10 tentativas ou com as garotas você fez muito mais do que eu em um só dia meu irmão você entende que você é tão foda que você fez o que eu fiz em anos só que muito melhor em um dia só e aí 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 e começou a e aí a gente conversou para caramba falando um monte de coisa rindo 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 conversando ninguém teve um momento do dia inteiro que teve um momento em sério tava que ela foi da irmã dela não sei o que a gente correndo rindo 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 aí cara tá volta até chover e aí chega assim no meio do caminho cara nossa já aquela rua ficar marcado eu vou passar aquele na rua toda que eu adoro me lembrar do dia aí o cara eu pensei moleque tá chovendo é agora é agora é agora eu vou ter que falar acho que falei cara porra tá chover começou a chover o puta merda eu falei ó mas eu vejo por lá do bom não foi que essas palavras mas enfim falei ó pelo menos ele tá chovendo tal tá bem romântico que eu acho que está pedindo alguma coisa não falei está pedindo um beijo a ela rir tal você quer um beijo eu falei eu quero um beijo você quer um beijo logo que eu quero um beijo aí irmão aí só dos cachorros que eu fui direto foi direto foi certinho cara foi certinho porra a gente beijou na chuva moleque numa calçada assim os carros passando e chovendo e de noite porra dezoito do faca na mão caralho moleque foi foda e ainda faltam estar no meio da rua no meio da rua no caso no meio da br e não de novo a sacada mas enfim foi perfeito que foi na calçada tá bonitinho ninguém na rua tava escuro chovendo a gente beijou e tal aí ficou tipo cara eu também porque eu não fiquei nervoso eu não eu não eu confesso que é bom eu não queria dizer isso mas a parte lá de baixo ficou negociado aí o que eu acho que aí vai ser uma aí vai ser uma é o único infelizmente nada é perfeito né mas vai ser exato eu tentei controlar mas foi tudo bom eu tava continuando continuando mas mesmo assim eu tive a postura eu não tava sem nada assim de segunda intenção isso aqui aí ela rir tal de conversando aí tem uma hora lá que eu mandei um que eu passei de break dance aí eu falava que você sabia que eu sei da eu fiz aula de break dance eu pô que maneiro aí começou a conversar e tal depois do beijo chegando em casa isso aí aí beleza indo pra caramba e tal fazendo graça aí subiu o morro dela começou a chover mais forte o caralho vamos correr com a gente correndo de mão esse tempo todo de mão dada né você pode mandar depois do beijo de bom dado de bom dado no meio da chuva subiu no monte tiveram para caralho água porra quero molir meu tênis todo sacanagem aí beleza né cheguei na casa dela é chegamos né tá entregue não sei o que tal moleque moleque eu fui abraçar ela assim para beijar tal só que assim eu como eu disse eu tava de porra não tava caralho pelo visto ela gostou porque cara eu fui beijar a bochecha dela ela vem para beijar minha boca aí eu beijei a bochecha dela eu pensei pode ser beijar minha boca também essa boca correia foi a gente beijou de novo aí aí foi um segundo erro aí que não era para ter feito que eu eu desci desci um pouco a mão aí mas isso aí eu não eu não eu não é muito é muito de eu não faria mas aparentemente as meninas gostam disso eu não é porque assim eu gosto pois é assim eu não acho errado só que é que tá eu errei porque porque como foi a primeira vez ali eu achei que deu uma abusada só que ao mesmo tempo eu senti que ela gostou ela gostou eu já sei se eu já ouvi da boca das meninas cara na escola poxa elas a maioria gostava então não sim só que tipo a minha irmã falou que e que eu fiz e tal ela foi aqui que não precisava fazer isso porque geralmente por primeira vez que tá ficando com a garota e não fiz para uma segunda a terceira aí eu dei uma animada eu dei uma animada porque eu senti que que tava no clima tava o contexto e tal e ela ela ainda para beijar minha boca ainda para beijar a bochecha eu não consegui perdendo isso agora não tá querendo mas enfim eu beijei ela deu uma apertada lá embaixo e tal aí aí fui cara nossa teve uma hora antes disso quando estava chegando antes de tudo o morro que ela caralho esse momento foi muito um filme cara não sei se a caralho estava sentindo um filme cara não parece nem foi caralho tipo teve uma hora que que tava chovendo né é não pode ver o momento pode chover quando eu tava saindo na casa dela parou de chover exata cara por isso eu falo deus fez esse dia para mim porque choveu justamente quando eu tava chegando em casa e voltei para casa e é muito raro é muito perto cara o mesmo caminho que eu faço para cada dia literalmente mesmo aí tipo antes de eu deixar ela na casa dela né voltando um pouco tava chovendo e tal aí ela rindo assim cara parecia filme neurótico olhando pra mim tá tudo tá no rosto tá manchado de preto e tal rindo aí eu sei não porra cara tava linda demais tava linda demais tava linda demais eu sei não pô mas você tá muito contrário está muito bonito e tal muito bonita mesmo aí ela ficou meio sem graça e tal eu faço obrigado mas tava muito bonito cabelo tentar a mulher cara te falar parecia sei lá a cena lá do homem aranha do toby maguire com a mary jane toda ensopada de chuva e o homem-aranha e tal tava aquilo ali cara tava aquilo ali tava aquilo ali tava aquilo ali botou só tá pendurado com a roupa do maio mas tava aquilo ali aí eu deixei ela na casa dela e tal a gente beijou não sei o que aí aí eu falei tal dia foi bom foi ótimo aí eu falei que tinha que fazer isso mais vezes assim não sei o que aí aí eu abracei ela beijei a testa dela não sei o que aí depois eu ouvi alguma coisa antes dela não lembro que que era não sei se era maquiagem e tal fez não é nada não e tal aí eu dou uma risadinha sem graça e beijei a testa dela abracei de novo e aí é isso aí eu falei beijo tchau ficou com Deus amém foi pra casa dela aí meu amigo eu desci aquele morro porra o coringa quando ele desce aquela porra daquela escada eu desci que nem o coringa porra aí no finalzinho aí no finalzinho eu vi que nem o Eddie Garfield quando ele fica com as doelhas ele dá um pulinho assim dá uma batida eu fiz a mesma coisa porra cara perfeito aí foi nesse momento que eu peguei o celular eu falei eu tenho que falar com o homem aí foi naquele momento que eu mandei o áudio eu tava descendo morro eu falei cara e eu aqui cogitando em optar por uma cortesão patético hoje na noite patético agora agora você é o exemplo cara você é o exemplo poxa e ó nossa um dia eu quero ter esse dia que você teve mas agora ainda não tá bom ai 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 por causa tal voltou a chover cheguei em casa talvez fica esse tempo todo começou com a minha irmã minha irmã rindo tal falei que ela conhece meu irmã não sei o que eu devo a minha irmã que ela conhece ela tal aí aí tipo assim como eu disse ontem é que eu tenho um lado é psicopata que eu consegui achar o twitter terra o distrito dela tal moleque estava no quadro da minha irmã exatamente por agora tem uma hora desse tweet que foi exatamente uma hora que chegou em casa ela tweetou meu amigo dia muito perfeito e é assim que eu finalizo o meu conto dia muito perfeito o bravo que é nome cara existem muitos bravos nesse mundo e hoje você é mais um deles parabéns aí cara é isso mas eu não tô eu não tô tipo pô foi um dia muito bom saber que pelo papo pela risada eu gostei do jeito que ela é tal muito gente boa eu não tô apaixonado nem nada só um dia legal eu espero que tenha mais dias como esse e só isso não tô apaixonado eu tô não vou não com essa gruta agora a cogitar em namoro é só se der certo e sei lá metade do ano que vem eu não sou uma pessoa tão rápida senão amor de deus metade do ano que vem é que é uns três meses né e hoje no mínimo é bem aí aí e aí essa foi para cá certíssimo com concluída certíssimo jogou demais e aí e aí e aí e aí e aí e aí o seu dia como foi o meu foi o guilherme agora você o cigarro e jamais direito abandonar a casa da mágica e rapaz só um comitivo e um comitivo e vai ser tipo trabalho por ela pedra não vai dar para entrar para trabalhar muito não sei o que porque o garoto assim cara eu vou posso até sair com garota todo dia com essa garota com outra eu sempre vou chegar eu vou gravar e não sei o que eu não sou o trabalho também o seu porra aquele clássico lá eu sei de onde eu vim e tal não sei o que é a mesma coisa cara porra não vou não vou largar deixar de jogar meu videogame deixar de conversar contigo pelo contrário do chegar cara moleque tanto que quando eu deixei ela em casa a primeira coisa que eu pensei é vou mandar mensagem para pedro eu tive nem mandei para pav porque eu nem eu esqueci de falar com ele porque como eu converso mais com você do que com ele agora eu só converso com ele pessoalmente é mais é porra a primeira pessoa assim que eu lá não vou mandar mensagem para pedro e eu já sabia eu na verdade não sabia que você ia estar online mas nem que você tá trabalhando ia tá terminando ainda eu fiquei muito puro que porra casa esperar de chegar e tal é uma ansiedade para falar então meu amigo pode ficar tranquilo aí que o único motivo da minha saída assim tipo de não entrar toda semana deve tomar que seja um trabalho né tomara que não fosse um trabalho e eu paro disso não posso ficar tranquilo também já tô tem dia que eu trabalho uma caramba nem consegui entrar então você já deve estar acostumado com ele muito bem cara muito bem você teve a chance teve alguns meses atrás só que aquela max lá era nada promissor guilherme tem a chance dele agora né que é só ele deixar de ser um moleque piranha e o que agora você cara eu infelizmente é só daqui alguns anos cara depois do ocorrido de ontem coloquei uma coisa na minha cabeça meu irmão eu só tenho olhos pra sabrina agora só quando eu voltar vai ser com ela a marca de certo o marinho que a gente solteira tá lá porra da moral que ele morou mas meu dia de Puta merda, porque com a garota lá no sítio, lá, foi uma bosta, foi maneiro pela história, tá, mas foi uma merda, pô, mas esse dia foi, porra, eu me senti num filme, cara, neurótico, bagulho da chuva ali, porra, foi muito maneiro, cara, tô doido pra contar pra papai, contar pra minha mãe, meu pai, cara, minha mãe não presta, cara, nossa, eu tava defendendo ela ontem, falando, falando, o que que tá me convidando, falando, é, falando ontem com você, né, não, é, daqui, nós quatro aqui, minha mãe é a única que, que mais presta e tal, que não sei o que, aí chega, chega ela hoje, Não falando não, mãe, vou sair com a garota aí e tal, aí, aí, ela vai fazer o que? Ah, mãe, acho que eu vou ver o filme, o filme tem três horas, e aproveita lá e come ela, eu, que isso, mano, caramba, cara, cara, amor, eu sou tão imbecil aqui nessa casa, cara, porra, eu, eu, eu falei com ela, tá vendo? Te defendi ontem falando com o Pedro, que você é a única pessoa que presta aqui nessa casa, porra, agora eu sinto a sua dor, cara, puta merda, é minha mãe falando merda, minha irmã falando merda, meu pai, nossa senhora, tô ferrado, mas meu pai vai falar tanta bosta, tem que se acostumar, né, tem que se acostumar. rapaz pois é então primeiro encontro a garota tá bem aprovado tá ótimo parece que ela gostou muito bem também só que ela tem cara ela tem um passado meio neurótico aí tipo e quem não tem não é porque ela me falou que eu já fui casada ela se casou ela se casou com 17 anos ela tem 20 se casou com 17 anos e tal falou que abriu empresa com cara ainda só que acabou não dando certo porque aí veio o divórcio porra cara eu achei meio tipo cara e ir para frente com essa garota aí vai ser menor de dor ótico mas tá bom né eu pedi minha vida rapaz cada um fez alguma coisa errada na vida maluja alguns mais errado que outros sim 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 esse é o caminho para ver exatamente mas mas é isso cara primeiro os cavaleiros negros agora aí ela falou isso que falou ah falou um negócio pesado lá que quando ela namorou não é que lá não sei o que já puta já namorou vai seguir e sempre foi foda foi que já namorou uma mulher eu acho que eu gosto de mulher também acho que ela namorou só que ela foi que foi bem aleatório que tava bêbada não sei o que sabe ela era desse desse mundo aí sabe cara não é aquela coisa né pessoal da da farra e quem sabe agora tá se engireitando né então e é aquele meme né igual aquele meme lá é uma eslave aqui é igual aquele meme lá velho do do garotos bêbados e mulheres bêbadas é o Goku socando o girenho lá e as mulheres são todo mundo na pegação então e todo mundo tem um passado cara quem sabe agora ela tá tentando escrever aham porque assim dá mesmo a faça as coisas ficaram achando eu sou muito da hora tipo do jeito que ela fala das coisas e tal é que ela ela é engraçado não sei o que nas coisas assim é falando de livro não sei o que e é isso cara eu não vi nenhuma maldade assim nela eu tô eu tava com medo da pessoa cara vou pegar essa garota em casa eu vou eu vou com um na mão da ainda até a volta com medo dessa garota que ela vai fazer mas não cara ela é super de boa ela é engraçada e é isso que eu gostei muito dela admito que eu queimei minha língua mas aí que tá né quando tiver conhecendo um pouquinho pouquinho talvez eu estava atindo eu não sei o que aí vai se soltando e aquele velho papo a gente dá a mão o pessoal que é o braço bom mas enfim né aí é isso cara minha irmã tá aí minha irmã cara minha irmã a dará tá cagando para você né minha irmã ela é tão somenta comigo tinha esquecido disso cara eu falei para ela quase chorou ela faz meu irmão tá pegando tá beijando na boca só que eu sei lá isso é normal que eu tenho 18 anos ela não mas eu lembro de você pequena ela começa a falar eu lembro de você pequeno quando eu brincava no parque eu ficava com medo de alguém te roubar e não sei o que eu ficava muito desesperada sempre de olho você eu vejo você fazendo essas coisas eu não sei se eu fico feliz eu fico triste eu vou começar aqui cara tá dizendo a minha irmã tem que que eu não me mexer cara aí que cara tanto que eu tava lá minha mãe tá cagando minha mãe tá dormindo estranho nenhum sinal do fantasma talvez ele só apareça em uma certa hora do dia cheguei se não sei o que esse que que tá acontecendo aí ela perguntou não vai levar agora aqui para casa eu falei por lá infelizmente não aí ela riu nossa cara esqueci desse lado ciumento da minha irmã é só isso eu não queria detalhar não não tá ótimo cara tá ótimo só é bom saber que deu tudo certo e eu falo desejo todo o azar que eu tive a desejo que o pessoal tenha em sorte e você meu amigo teve toda a sorte e os parabéns e depois de 18 de 18 anos normalmente eu tive meu momento de glória com uma uma dama com dias de glória demorou 18 anos mas mas chegou então meu cara você cara você já namorou eu cara não foi uma coisa boa mas não eu tive ocasionais igual você e eu saí com a pessoa aqui não mas não acabou não então foi sair também foi um dia só rapaz todas foram um dia Felipe nenhuma foi mais um dia nenhum não durou por isso que eu falo com você não durou nada todas foram só um dia só e acabou nenhuma mais nenhuma menos e aí pois é não mas o negócio é quando a gente menos espera rapaz o meu eu sei que tá longe o meu sei que não dá para esperar porque né só quando voltar mas pode deixar rapaz a gente vai lembrar do dia e aí eu espero que o seu seja mais rápido possível aqui há uns anos eu vou estar vendo isso aqui só que e aí tem uma garota de cabelos claros escutando no lado e dos olhos claros os olhos claros também e aí e aí e aí e aí e você não pensa em voltar conversar com ela não cara não sabe não faz não só não faz sentido voltar falar com ela agora e aí e aí e depois de tanto tempo né só para lembrar e tal ela sei lá não sei não sei não é isso aí filipão vou liberar você agora tá cansadão aí cara não tô eu tô de boa eu tô de boa só tô com fome eu acabei de comer aqui então tá de boa eu acho que vou jogar um overwatchzinho aqui eu vou fazer o clipe aqui mas se quiser você vai lá e pega lá no canal depoimento do Felipe 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 aqui também não sei se vou apostar não mas eu ver o celular eu vou ver e vou dar o Ok então era mais 30 minutos 30 minutos mesmo foi essa aqui para 30 aqui em 15 só acho que foi o tempo de tudo E aí